Olá, união e reconstrução. O presidente Lula liderou hoje de manhã uma reunião com ministros do setor produtivo no Palácio do Planalto aqui em Brasília. Lula também anunciou que a viagem para a China foi remarcada para o dia 12 de abril. Participação e controle social. 72 membros do Conselho Nacional de Política Cultural tomaram posse nesta segunda-feira. Presidido pela ministra Margarete Menezes, o grupo é formado por gestores públicos de diferentes áreas e representantes da sociedade civil. Com mandato até 2025, o Conselho tem a tarefa de propor políticas públicas para o setor. De olho na saúde. A vacinação da dose de reforço bivalente contra a Covid-19 foi ampliada para pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades. Segundo o Ministério da Saúde, deve tomar o reforço quem já recebeu pelo menos duas doses da vacina com um intervalo mínimo de quatro meses desde a última dose. Para conferir a relação de comorbidades, acesse gov.br barra saúde ou procure a unidade básica mais próxima de você. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.